Olá galera, eu me chamo Rinasch War e no vídeo de hoje vou falar o que o Battlefield 2025 pode se espelhar em jogos como o Delta Force para poder não cair como o Battlefield 2042 caiu. Todo mundo sabe que depois dos últimos lançamentos da franquia Battlefield, a franquia está bem em baixa, deixando os fãs bem descontentes com a direção que a DICE escolheu para o seu jogo favorito. Então a gente sabe que o Battlefield V já foi meio conturbado pela polêmica de ser ainda na Segunda Guerra Mundial, porque apesar do sucesso estrondoso que o Battlefield 1 foi, desagradou uma boa parcela da população que gosta de Battlefield por conta de ser uma guerra muito antiga. Tem gente que não gosta desse tipo de temática, então eles saíram da Primeira Guerra Mundial e foram para a Segunda Guerra Mundial, deixou mais gente descontente ainda que estava esperando uma volta para a Guerra Moderna. Chegou o Battlefield 2042 que teve o seu lançamento desastroso completamente, o Battlefield 2042 nem chega a ser futurista, nem chega a ser também contemporâneo. O problema maior do Battlefield 2042 foi as escolhas dos designs para ele, como por exemplo a escolha de especialistas em abandonar o sistema de classes, entre outras regressões, retrocessos que o Battlefield 2042 teve. Tudo isso somado com o lançamento com uma performance ruim, com designs horríveis, como o caso dos mapas, fez com que a franquia está onde está no momento. Eu acredito que a franquia está em um ponto mais baixo desde que ela foi lançada há 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, porque o Battlefield 1942 foi lançado em 2002, então já faz mais de 20 anos dessa franquia. A gente já teve altos e baixos ao longo desses lançamentos aí, como foi por exemplo o caso do spin-off chamado Battlefield Hardline, no qual os criadores de conteúdo na época caíram em cima de pau. O jogo vendeu bem mais ou menos, não ficou abaixo do esperado, não foi vendido do jeito que eles queriam, mas ainda vendeu uma boa quantidade. Mas o jogo não demorou muito e ele morreu, acho que cerca de um ano de lançamento do Battlefield Hardline, ele já estava meio que com os servidores em baixa, principalmente aqui no Brasil falando, né? E depois de anos, eu até fui um meio que responsável por isso dar uma ressuscitada nessa tema do Battlefield Hardline, fiz até evento na época e tal, e aí outras pessoas começaram a prestar atenção e ver que o Battlefield Hardline não foi tão ruim assim. A temática talvez não tenha colado tanto por ser polícia e ladrão, e talvez realmente essa temática não combine muito com o Battlefield, mas a gameplay, a jogabilidade, os designs escolhidos por Battlefield Hardline, tem muita coisa que foi genial para aquela época. Se não me engano, o Battlefield Hardline foi lançado ali em 2014, 2015, acho que foi em 2015, e o Battlefield 4 estava em alta justamente porque ele vinha de muitos problemas, o Battlefield 4 também foi lançado, teve um lançamento bem desastroso, bem ruim, principalmente na questão de performance. E cerca de um ano e meio depois ele foi consertado, foi deixado mais redondinho, aí foi quando a comunidade abraçou de vez o Battlefield 4. A temática, a variedade de armas, de mapas que o Battlefield 4 fornecia fez com que ele se tornasse um dos maiores jogos da franquia que nós temos hoje. E aí viemos parar aqui em 2024, temos o Delta Force, a gente sabe que assim, já foi discutir várias coisas do Delta Force ser ou não uma cópia do Battlefield 2042, já fiz vídeo disso, vou ver se eu coloco um card aqui em cima para você, senão você ainda não assistiu, não vou entrar de novo nessa temática. Mas assim, independente das diferenças e independente das similaridades também que o Delta Force tem com o Battlefield, uns pontos eu achei interessante que o Battlefield pode talvez se espelhar, não fazer igual, porque o Battlefield tem sua própria identidade para fazer do seu próprio jeito, mas olhar ali para o lado e perceber que, se ele olhar só para a galera do COD, por exemplo, Então, muita gente fala que o Battlefield atualmente vem se codificando cada vez mais, ficando mais ágil, vem mais pendendo para o lado do COD, que querendo ou não, o COD é desenvolvido com mecânicas para o público casual, que é o público casual que é o maior público que existe, que vai comprar o jogo, que vai dar dinheiro para aquela franquia. Então, obviamente que a EA e a DICE também querem capturar o máximo de pessoas casuais, até porque o Battlefield é um jogo bastante casual desde aí de 2013, né, quando a gente... 2013 não, mas 2015, 2016, quando a gente teve SL lá no Battlefield 4, de lá para cá nunca mais teve campeonato, só que os campeonatos amadores de comunidade, o BFN, que mesmo assim não deixa de ser totalmente amadores, não tem nada muito sério no cenário envolvendo competitivo e Battlefield ao mesmo tempo. De toda forma, é uma coisa que eu já venho fazendo vídeo, já venho mencionando, mas eu vou reforçar que o Battlefield precisa desacelerar um pouco, ele precisa acertar mais um pouco esse ritmo dele, não precisa ser totalmente acelerado, como por exemplo, hoje foi lançado aí o beta do COD Black Ops 6, veio com aquele Omni Movement e tal, que agradou alguma galera, não agradou outra galera, ainda está nesse embate aí em relação a essa nova mecânica que foi adicionada lá para o COD. O Battlefield já tem uma certa personalidade envolvendo movimentação, ele não precisa mudar muito, ele não precisa ir para esse caminho que o COD foi, por exemplo, porque o COD é um jogo muito acelerado, é um jogo que ele faz com que você tenha aquele momento de urgência o tempo todo, e querendo ou não, o multiplayer do COD é um negócio que ele morre cedo, que ele morre cedo. Bom, o COD lança todo um ano. O COD multiplayer, eu não falo de Warzone, eu estou falando do multiplayer do COD e acabou, é o tipo de coisa que dura 3, 6 meses, 8 meses ali, o pessoal enjoa e não volta mais, porque é aquela mesma, é a mesmice de sempre. Mapos pequenos, 5 contra 5, nananana, e vai morrendo cedo. O Battlefield, ele dá mais opções no sentido, é uma conquista, tem mais dinâmica, tem veículos, tem infantaria, tem veículos aéreos, tem outros modos como ruptura, que é mais focado, que é mais centrado, o modo e tal. Então, ele não pode ter toda essa movimentação acelerada, porque torna aquela que deveria ser uma temática de guerra total, torna tudo, como já comentei em outros vídeos aí, genérico. Não passa aquela tua sensação de guerra, nem um pouco, principalmente quando envolve especialistas aí, mesmo que se perde de vez essa questão de, temos uma guerra acontecendo ali, temos um time A enfrentando o time B. Quando tá muito acelerado, ele promove muito o individualismo e acaba prejudicando uma essência, um dos pilares que tem do Battlefield desde 2002, que é justamente o team play. O team play atualmente dos jogadores de Battlefield são completamente prejudicados. São poucas pessoas que jogando sozinhas, por exemplo, tem aquela noção de vou fazer team play. Muita gente só quer entrar e matar e não tá nem aí pra nada, e isso prejudica muito esse pilar do Battlefield. Desacelerando um pouco, a galera começa mais a prestar atenção, a se movimentar melhor, pelo menos a fornecer munição. Isso vai fazer muita diferença pra ele, coisa que o Delta Force acertou bastante, por exemplo. Então, eu acho super interessante a DICE acertar justamente nesse ritmo do jogo e, principalmente, nessa temática que eles vão trazer. Os designs têm que ser condizentes com a temática que eles estão querendo lá. Vai ser de guerra, a gente sabe, não importa se vai ser guerra no passado, quer dizer, pra gente, tem pessoas aí que importam. Tem gente que esperando muito que seja, tipo, um sucessor do Battlefield 4. Muita gente já vem pedindo por esse sucessor do Battlefield 4 e a DICE não entregou. Talvez seja o caso do Battlefield 2025. Mas pra gente ter aquela sensação que nós tínhamos no Battlefield 4 de guerra, precisa trazer o time A contra o time B. Pode até envolver especialistas, talvez, não sei. Mas o especialista seja diferente de times um pro outro. Que seja um ritmo mais cadenciado, um pouco mais cadenciado pra ter aquela ideia mais de tática. Justamente pra se fazer valer que a gente ali faz diferença pra partida. Que ter um tanque faz outra diferença também. Que tudo ali tá ligado. Que a gente consegue perceber essa ligação ali que o tanque faz diferença pra partida. Que o avião vai fazer uma diferença maior ainda se tiver no céu. Que isso vai fazer com que a infantaria pegue uma igra. Pra poder derrubar aquele avião que tá fazendo diferença na partida. Pra ajudar o tanque a tentar levar o time pra frente. Isso vai criar partidas melhores. Vai criar partidas mais divertidas. As pessoas vão se sentir mais à vontade. Pra poder tá contribuindo de alguma forma aí para o seu próprio time. Não só pensando na sua individualidade. Ter o KD maior no placar. Isso nos antigos Battlefield não fazia muita diferença. Hoje a gente vê gente que não sabe nem o que é ressar praticamente. Só sai apertar o W pra frente. Pode matar mesmo. Pode tá lá no topo do placar. Seu primeiro, terminar a partida. Mas no final, perde. E aí, não faz sentido de nada, né? Enfim, espero que o Battlefield traga... Do 2025, traga esse senso de time. Que ganhar faz diferença. Que importa. Que é melhor pra todo mundo. Não é só ter o KD alto. Mas também contribuir pra aquela vitória. Porque não adianta nada ter KD alto e ficar perdendo um monte, né? Enfim, vou me encerrar por aqui. Porque falei, falei e talvez não tenha falado nada. De qualquer forma, peço pra você deixar aquele like. Se inscrever no canal pra não perder nenhuma notícia relacionada a Battlefield. Tudo bom? Se você quiser contribuir ainda mais pra sua vivência desse canal. Considere se virar membro apertando o botão aqui. Seja membro. Que talvez tenha uma estatura que caiba no seu bolso. Fora isso, aquela opção de sempre que você tem aí, né? Que eu falo. É, se você gostou, deixa o like. Não gostou, deixa um dislike. Eu me chamo Falawar. Eu fico por aqui e a gente se encontra nos campos de batalha. E aí E aí Tchau, tchau.